E aí Saudações amigos e anulos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades que você já está vendo aí na sua telinha. Semana de 30 de março a 5 de abril de 2021, mural de notícias. Demissão de comandantes não tira apoio militar a Bolsonaro, dizem cientistas políticos. Presidente do Peru descarta adiar eleições, apesar de alta de casos de Covid. O que se sabe sobre o caso do PM morto na Bahia após atacar colegas durante surto? Biden apresenta novo pacote de 2.3 trilhões de dólares, focado em infraestrutura e combate às mudanças climáticas. Manifesto dos presidenciáveis O que diz a carta pró-democracia que uniu Ciro, Huck, Dória, Mandetta, Amoedo e Leite? Como você já está acostumado, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos então para a aula de destaque. Demissão de comandantes não tira apoio militar a Bolsonaro, dizem cientistas políticos. Bem, candidato, então como você já também está acostumado, tivemos mais uma semana super agitada, graças, claro, ao nosso mandatário de Brasília. Então eu vou resumir aqui, uma reflexão em cinco pontos, o que aconteceu, que é algo inédito, nunca houve uma debandada do alto comando das forças militares, sendo que o presidente atual sempre fez questão de dizer que o meu exército me apoia. Então vamos lá, em cinco pontos, o que aconteceu? Primeiro, o Bolsonaro demitiu, demitiu, perdão, o ministro da defesa, Fernando Azevedo e Silva. Azevedo é discreto, não aceita o uso do exército como um instrumento político, isso ele sempre deixou claro. Dois, a demissão incomodou a cúpula das forças armadas e há, aí não vem sendo afinado o papel do presidente com esse alto comando. Um exemplo disso é a comemoração do golpe de 31 de março, que o alto comando sempre deixou claro que não gostaria de fazer, mas que o presidente afirmava que deveria ser comemorado. Três, Bolsonaro vinha cobrando apoio das forças armadas e isso não ocorria. Ela foi contra a indicação do general Pazuello para o Ministério da Saúde, isso é um exemplo. Quatro, a demissão dos comandantes das forças armadas está dentro de um contexto de reforma ministerial, isso não pode ser negado. Bolsonaro trocou seis ministros, entre eles o ministro das relações exteriores, que andava aí na contramão da situação não só brasileira como mundial, e isso também faz parte, não só de uma exigência do Centrão. As forças armadas também não vinham ficando contente com o papel do agora ex-ministro Ernesto de Araújo. E quinto, no lugar de Azevedo e Silva, Bolsonaro colocou o general da reserva, Walter Souza Braga Neto, muito ligado ao presidente, ou seja, quem sabe agora ele vai ter o seu exército. Isso é uma fraqueza ou é uma força? Bolsonaro, até agora, pelo menos até agora que eu estou aqui gravando o top, não explicou o porquê dessa mudança nas forças armadas. Ele não fez nenhuma live, ou seja, deixou isso aí para uma conclusão, não só do jornalismo brasileiro, mas também dos analistas políticos, inclusive a minha, o que aconteceu. Se o comando não está com o Bolsonaro, também não está contra ele. Então a gente não pode afirmar que o comando, o alto comando das forças armadas está contra o Bolsonaro, como também não podemos afirmar que ele está a favor. Então ficamos em cima do muro. Então o que é o certo aí e o que é o errado? Bolsonaro está fragilizado? Bem, isso parece que vem ocorrendo. O aumento de mortes pelo Covid no Brasil é, a gente tem que considerar isso um absurdo, já passamos de 320 mil mortos, queda da popularidade do presidente, isso também vem sendo registrado, pressão do centrão, o presidente está na mão do centrão, e a presença, essa sombra, que agora assombra o presidente, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Para terminar, a nomeação da deputada federal Flávia Arruda, do PL, ela que é esposa do Valdemar da Costa Neto, é condenado, presidente, ela não é esposa não, perdão, ela é do PL, cujo presidente é o presidente é o Valdemar da Costa Neto, que já foi condenado pelo mensalão, o presidente já disse que a corrupção acabou no Brasil, ela, a deputada Flávia Arruda e a esposa de José Roberto Arruda, que articula, e ela vem agora articular essa política do presidente no Congresso, estranho porque ela é de primeiro mandato, está ligada a um partido cujo presidente foi condenado pelo mensalão, é esposa de um outro deputado, o governador, que também foi condenado pela Lava Jato, então tudo isso demonstra que o presidente pode estar, sim, fragilizado, mas a gente pode esperar de tudo da atual gestão de Bolsonaro, menos de que ele realmente está por baixo, ele vem demonstrando sua força, tanto que o alto comando se despediu da sua função, e o presidente continua em pé, como vai continuar, apesar das mortes, apesar da queda da popularidade, o presidente continua mostrando para nós que ele ainda tem sua força. Beleza? Então, é isso. Continuando o nosso top atualidades, o presidente do Peru descarta adiar eleições, apesar de alta de casos do Covid. Então, na América Latina, que não é só no Brasil, o Brasil é, de longe, o caso mais grave, mas está havendo um aumento de mortes pelo Covid em toda a América Latina, infelizmente o Peru não é diferente, então esse aumento houve, foi cogitado de que as eleições agora, de 11 de abril no Peru, poderiam ser transferidas. o presidente, o Francisco Sagasti, disse que não, e isso, e essa informação, ela ocorreu porque o Chile, agora foi batido o martelo, as eleições municipais no Chile, elas sim foram transferidas para a Maia. Relação Democracia e América do Sul Sugestão de leitura Presidente interino do Peru toma posse e pede calma após semana de protesto. O que se sabe sobre o caso do PM morto na Bahia após atacar colegas durante surto? Bem, o que se sabe é que o ex-PM Wesley Soares, que foi morto por ter atirado nos próprios colegas, que já estavam há mais de três horas negociando com ele, então tudo indica que ele teve um surto psicótico, isso ocorreu em Salvador, na Bahia, e a deputada Bia Kicis e o deputado Eduardo Bolsonaro não perderam tempo. Saíram criticando o governador da Bahia por ele ser do PT, defendendo o soldado e dizendo que ele se negava a atirar ou a prender civis por causa da paralisação, do lockdown. Isso gerou todo um mal-estar muito grande. Bia Kicis depois retirou o seu Twitter, disse que agora está pensando melhor. É, ela está pensando melhor. Mas antes de terminar aqui, vale a pena lembrar o seguinte. Desde setembro de 2019, os PMs do Brasil podem fazer o seu curso, um curso sobre ideologia gratuitamente. E esse curso é dirigido por nada menos que Olavo de Carvalho. Então, eu acho que vale a pena investigar por que Wesley Soares teve um surto psicótico. Relação Psicologia da violência e manipulação na mídia. Sugestão de leitura No Brasil, mais policiais se suicidam do que morrem em conflitos. Biden apresenta novo pacote de 2,3 trilhões de dólares focados em infraestrutura e combate às mudanças climáticas. E é claro, essa história de combate às mudanças climáticas faz muita gente aqui no Brasil pensar duas vezes. O plano, ele é chamado também de plano de emprego americano. São obras, serão obras de infraestrutura que o presidente Biden quer realizar. e isso também vai mexer com o aumento de impostos para empresas americanas e também para aqueles que investem no estrangeiro. Então, isso não vai só ser uma injeção de dinheiro na economia dos Estados Unidos. Vai haver aí alguma alteração. Relação Pandemia e Economia. Sugestão de leitura. Biden assina pacote de estímulo de 1,9 trilhões de dólares. Manifesto dos presidenciáveis. O que diz a carta pró-democracia que uniu Ciro, Hulk, Dória, Mandetta, Amoedo e Leite? Curioso que a maioria deles deu apoio à candidatura de Bolsonaro, inclusive o nosso governador. Então, nós temos aí uma tentativa de terceira via eleitoral. Pode ser, não é? Porque essa carta pró-democracia parece que quer mostrar para o eleitor que ele tem uma opção para fugir dos extremos. Então, os extremos seriam a extrema-direita com Bolsonaro e a extrema-esquerda com Lula. O Lula como extrema-esquerda não cabe. Isso não é realidade. Mas, chamou a atenção o fato do ex-ministro Sérgio Moro não ter aceito. Parece que o Ciro Gomes não concordaria se o ex-ministro assinasse também a carta. Então, a gente fica agora aguardando para saber quais serão realmente os presidenciáveis entre os seis aí, além de também cogitar quem é que sai como vice entre esses seis. Relação Eleição 2022 e Democracia Sugestão de Leitura Golpe de 64 Novo Ministro da Defesa fala em celebrar aniversário no contexto histórico. Mas, qual é este contexto? E vamos à solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é a pergunta, ela está aí na sua telinha. Eu espero que você tenha escolhido a alternativa A. Isso mesmo, alternativa A. É a Turquia e o Irã que acham que essa nova política para o Oriente Médio do atual presidente Joe Biden agrada, sendo que, claro, que Israel e Arábia Saudita não vão gostar muito dessa nova política. o ex-presidente Trump era muito mais próximo de Israel e Arábia Saudita, era francamente contra qualquer tipo de aproximação com o Irã. Os palestinos ficaram totalmente de fora do novo acordo feito para a região da Palestina do ex-presidente Trump e é por isso que os palestinos romperam relações não só com Israel mas também com os Estados Unidos. E agora cabe a Joe Biden trazê-los de volta numa nova rodada de negociações e é claro que isso agrada a Turquia e o Irã. Então, alternativa A. E vamos ao desafio dessa semana. A questão ambiental, sempre um dos temas prioritários das discussões da ONU, ficou em segundo plano no ano de 2020. O motivo já é mais que sabido. O Covid-19 praticamente ocupou todos os espaços em qualquer discussão internacional. leia com atenção as alternativas abaixo sobre a COP26 de 2020 e aponte a correta. A. Ela seria realizada na cidade de Glasgow, Escócia, mas foi adiada por causa da pandemia do Covid-19. B. Com data marcada para ser realizada no Brasil, foi transferida para o Chile. C. Realizada em Madrid, Espanha, a conferência foi marcada pela ausência de vários países que enfrentavam o problema do Covid-19. D. A conferência foi ofuscada devido aos problemas políticos causados pela conturbada eleição dos Estados Unidos e a insistência de Trump em não reconhecer a derrota. e pela primeira vez o ministro do Meio Ambiente brasileiro Ricardo Salles não compareceu alegando problemas na agenda. E assim termina mais esse Top Atualidades que foi de 30 de março a 5 de abril de 2021. Esperando que você tenha gostado, esperando que seja útil e esperando que você cuide muito bem da sua saúde. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá! Saudações amigos e alunos do NEAF! Vamos lá! Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF e aí você não só dá um sininho aqui para a gente como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço! Até!